Olha cachorrinho Não, pera ai mano, eu queria Tia Bisa, você perdeu a tia Bisa Olha o cachorro batendo punheta, tia Bisa Oi tia, oi tia Olha pra isso mano, o cachorro ta batendo O cachorro ta batendo a punheta Vai gozar, vai gozar, parece uma galinha Eita porra, o cachorro punheteiro Vai Tato, bate mais uma